Luto contra a desigualdade e a opressão que sofrem o nosso povo. Vamos andar com fé para uma São Paulo, justa e acolhedora e democrática para todos. Peço seu voto para a vereadora Mãe Telma 65077. Por educação pública para todos, da creche e a universidade, com gestão democrática, não a militarização da escola, vote professor Claudio Fonseca 65123. Luto contra a desigualdade e a opressão que sofrem o nosso povo. Sempre estive ao lado daqueles que mais precisam e luto por uma condição melhor para o nosso povo. Vamos andar com fé para uma São Paulo, justa e acolhedora e democrática para todos. Em defesa dos direitos humanos, é hora de ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Paulo. Peço seu voto para a vereadora Mãe Telma 65077. Vote 65077 Mãe Telma. Eu defendo e luto por escola pública de qualidade, educação inclusiva que valorize os seus profissionais e dê oportunidade a toda a nossa gente. Por educação pública para todos, da creche e a universidade, com gestão democrática, não a militarização da escola, vote professor Claudio Fonseca 65123. Estou vindo aqui hoje para te apresentar o meu candidato a vereador na cidade de São Paulo, professor Claudio Fonseca. Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Alessandro Guedes 13699, luto contra as desigualdades sociais da nossa cidade. Arcelino Tau, 13696, tenho mais de 140 leis aprovadas com benefícios reais para o povo. Vereador Hélio Rodrigues, meu compromisso é com a periferia. Hélio Rodrigues, 13900, com bolos e Marta. Vereador Manuel Del Rio, 13613, por uma cidade acolhedora, 13613. 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Jair Tato, 13114, por inclusão social, por tarefa zero, sempre ao seu lado. Vereador Joana Nias, 13644, a educação e o lazer são fundamentais. Vamos trabalhar a inclusão. Pessoal, sou mulher, jovem, petiça. Trabalho muito mais. Luna Zaratini, 1331. Ceneval Moura, 13800, por um transporte público de qualidade e seguro. Aperte o 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Salve, periferia, eu sou o Jason, 13110, em defesa da cultura periférica, 13110. Saúde é minha principal bandeira, quem tá doente tem pressa, doutor Adriano, 1330. 13! Geraldo da bancada periférica, 13700, com Lula, bolos e Marta na prefeitura. Sou mãe e cria da periferia, vamos mulherar a política. Vanilda, 13333. Aperte o 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Adriano Diogo, 13222. Sem direitos humanos não haverá meio ambiente. Educação não é mercadoria, é direito. Claudete Coletivo Vozes, 13777. Luciano Barbosa, 13156. São Paulo pode mais pela causa autista. 13156. Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Juntos, somos uma voz só. Sandrão RZO, 13011. 13! Sou autor da lei do vai e volta, atual tag, Tião Bezerra, 13663. 13! Nete Araújo, 13016. Ocupando todos os espaços na luta por justiça e moradia. Aperte o 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Macarrão da sua vela, 13626. De quebrada para quebrada, macarrão, 13626. Salete Campari, 13124. A voz da cultura de verdade. Aperte o 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Amanda Zanotti, 13789. São Paulo precisa de um novo norte. José Américo, 13100. Coração Guerreiro sempre ao lado do povo. José Américo, 13100. 13! Raimundo, 13134. Nordestino, o povo na Câmara por uma São Paulo da gente. De Azulú, 13500. Quero uma cidade mais colorida. De Azulú, 13500. Aperte o 13! Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores. Vote 13. Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Alessandro Guedes, 13699. Luto contra as desigualdades sociais da nossa cidade. Arcelino Tau, 13696. Tenham mais de 140 leis aprovadas com benefícios reais para o povo. Vereador Hélio Rodrigues, meu compromisso é com a periferia. Hélio Rodrigues, 13900, com Boulos e Marta. Vereador Manuel Del Rio, 13613. Por uma cidade acolhedora, 13613. 13! Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Jair Tato, 13114. Por inclusão social, por tarefa zero, sempre ao seu lado. Vereador Joana Lias, 13644. A educação e o vazio são fundamentais. Vamos trabalhar a inclusão. Pessoal, sou mulher, jovem, petiça. Trabalho muito mais. Luna Zaratini, 1331. Senival Moura, 13800. Por um transporte público de qualidade e seguro. Aperte o 13! Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Salve Perífero, eu sou o Jason, 13110. Em defesa da cultura periférica, 13110. Saúde é minha principal bandeira. Quem tá doente tem pressa. Doutor Adriano, 1330. 13! Geraldo da bancada periférica, 13700, com Lula, Boulos e Marta na Prefeitura. Sou mãe e cria da periferia. Vamos mulherar a política. Vanilda, 13333. Vote 13! Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Adriano Diogo, 13222. Sem direitos humanos não haverá meio ambiente. Educação não é mercadoria, é direito. Claudete Coletivo Vozes, 13777. Luciano Barbosa, 13156. São Paulo pode mais pela causa autista. 13156. Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Juntos, somos uma voz só. Sandrão RZO, 13011. 13! Sou autor da lei do vai e volta, atual tag, Tião Bezerra, 13663. 13! Nete Araújo, 13016. Ocupando todos os espaços na luta por justiça e moradia. Aperte o 13! Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Macarrão da favela, 13666. De quebrada pra quebrada, macarrão, 13666. Salete Campari, 13124. A voz da cultura de verdade. 13! Você sabe como é importante ter uma bancada forte na Câmara Municipal. Vote 13. Vote PT. Amanda Zanotti, 13789. São Paulo precisa de um novo norte. José Américo, 13100. Coração Guerreiro sempre ao lado do povo. José Américo, 13100. Raimundo, 13134. Nordestino, o povo na Câmara por uma São Paulo da gente. Deia Azulou, 13500. Quero uma cidade mais colorida. Deia Azulou, 13500. Aperte o 13! Pra termos uma São Paulo melhor, vote nos candidatos a vereador do PT. Pra prefeita, 50. Pra vereador, vote 13. Pra garantir as conquistas que São Paulo precisa, vote nos vereadores e vereadoras do PT. Vote 13. Minhas amigas e meus amigos, para vereador, vote nos candidatos e candidatas do PT. Vote 13. Vote! No dia 6 de outubro, vote no time do Lula. Pra vereador, vote 13 e confirme. Pra prefeito, vote 50 e confirme. Vote Boulos. Criei o primeiro hospital público gratuito para cães e gatos. Uma ideia que deu tão certo que hoje são mais de 100 espalhados por todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Conseguimos 5 milhões de reais em remédio de graça para cães e gatos. Vereador é Trípoli, 43666. E prefeito é Guilherme, 50. Partido Verde. Um partido necessário. Cláudio Visoni, 4300. Soluções sustentáveis para as enchentes. Olá, Marcão do Esporte, 43007. O único que vai te dar o suporte. Cristiane Mendes, 43222. Porque toda mulher pode e deve. 43222. Olha, Miguel. 43900. Vamos abraçar São Paulo. Olha, Miguel. Samanta Dias, 43041. Pela Saúde Empreendedores no Feminino. Samanta Dias. Para uma São Paulo mais sustentável, vote nos candidatos e candidatas da Rede 18. Sou Marina Abragante, candidata da ministra Marina Silva. São Paulo pode ser melhor para se viver. E eu estou preparada para cuidar das crianças, do meio ambiente, da segurança da nossa cidade. Vote Marina. Vote 18 mil. Olex, e os corruptos, hein? Vamos acabar com eles com fiscalização transparência. Eu sou Pedro Daia, e com o Alex, vamos mudar a política. Vote 18888. Para uma São Paulo mais sustentável, vote nos candidatos e candidatas da Rede 18. Marina Abragante, candidata da Marina Silva em São Paulo. Pelas crianças e pelo clima, vote Marina 18 mil. Vote na juventude ambientalista para a Câmara Municipal de São Paulo. Vote Marco Martins 18018. Eu sou Patrícia Nunes, é tempo de mudança, educação para uma São Paulo sem muros, 18222. Ingrid Soares, 18444. Com Marina Silva, por São Paulo, vote Marina 18 mil. Vote nos candidatos a vereador do PSOL. Para prefeito e para vereador, é 50. Eu sou Kate Lima, a vereadora que vai colocar a favela no orçamento. Para levar saúde, educação, segurança, transporte e melhorar a qualidade de vida do povo das nossas periferias. Vote 50-300. 2024 é o ano das travestis na política. Com orgulho, achar e luta, vote 50 mil Carol Iara, com bolos prefeito e Marta Vila. Vote nos candidatos a vereador do PSOL. Para prefeito e para vereador, é 50. Somos a bancada feminista do PSOL. Nosso feminismo é coletivo. As mulheres podem derrotar o fascismo. Eles não, bolos sim. Por mais feministas na política. Vote 50-900. Se você se importa com a vida do povo na rua em São Paulo, quer lutar contra a fome e por mais moradia, Vini Lima, 50-0-10. São Paulo é compromisso. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Eu sou Danilo Pássaro, cria da Brasilândia que estudou na USP. Fui missionário no Haiti, onde conheci o Jesus Negro da favela de Nazaré. Chega de nepotismo, ditadura e coronéis. Para vereador, vote 50-9-10. Por uma São Paulo sem racismo. Vote Helene do quilombo periférico, 50-0-20. Aqui é a quebrada no parlamento. O mandato do PSOL que mais investiu na periferia da cidade. E a gente quer continuar lutando pela dignidade do nosso povo. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. O Celso Gianazzi é o meu candidato a vereador. Educação em primeiro lugar. Vote Gianazzi, 50-7-8-9. E jamais tolerarei uma cidade que não nos implua. Eu sou Amanda Pascoal, candidata de Erika Hilton e Boulos em São Paulo. Vote 50-700 para transformar São Paulo. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Leonardo Grandini, 50-0-50. Edson Silva, 50-0-21. J.R. Freita, 50-0-0-7. Marcos Coletivo Luiz Gama, 50-100. Santo Legaliza, 50-4-20. 50-6-6-0, ovelha que eu quero. Meu nome é Samuel da 27, vote 50-27-7. Dao Silva, 50-5-5-5. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Mariana Félix, 50-0-11. Marta Lopes, 50-0-62. Luísa Pereira, 50-0-9-9. Simone Nascimento, 50-1-2-3. Sou Agrippino Magalhães e o meu número é 50-6-7-8. Leonardo Grandini, 50-0-50. Pastor Eduardo Barbosa, 50-5-3-3. Doutor Hermerson Ramayana, 50-0-8-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Edson Silva, 50-0-21. J.R. Freita, 50-0-0-7. 50-6-6-0, ovelha que eu quero. Olá, meu nome é Samuel da 27, vote 50-27-7. Marcos Coletivo Luís Gama, 50-100. Leonardo Grandini, 50-0-50. Pastor Eduardo Barbosa, 50-5-3-3. Doutor Hermerson Ramayana, 50-0-8-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Eu sou o Ari Friedenbach e meu número é 50-3-2-1. Com bolos e Marta, por uma São Paulo mais humana e segura, Vote Ari Friedenbach, 50-3-2-1, pelo direito de viver sem medo. Shirley Pancará, 50-8-8-8. Meio ambiente, cultura e educação. Essa é a solução, 50-8-8-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Mãe Sul de Nanã, 50-7-7-7. Sandra Ramalhoso, 50-4-5-6. Alex Fernandes, 50-0-53. Professor Idalício do Coletivo Lute, 50-150. Doutor Lucílio Ferreira, 50-5-50. Valdomiro da Saúde, 50-9-9-9. Agostinho Gomes, 50-0-29. Edson Pássaro, 50-0-3-3. Mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Neon Cunha, 50-7-11. Simone Nascimento, 50-1-2-3. Professora Revier, 50-6-6-6. Lina Santos, 50-707. Maurício de Melo Ribeiro, 50-2-1-0. Gabriel Medeiros, pelos animais, 50-0-16. João Batista Capital, vote 50-501. Paulo Rocha, 50-0-0-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Sou Marcos Maroles, 50-113. Mariana Félix, 50-0-11. Simone Nascimento, 50-1-2-3. Leonardo Grandini, 50-0-50. Neon Cunha, 50-7-11. Luísa Pereira, 50-0-9-9. Mãe Sur de Nanã, 50-7-7-7. Sandra Ramalhoso, 50-4-5-6. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Sou Marcos Maroles, 50-113. Edson Silva, 50-0-21. J.R. Freita, 50-0-0-7. Leonardo Grandini, 50-0-50. Marcos Coletivo Luiz Gama, 50-100. Santo Legaliza, 50-4-20. 50-6-6-0, ovelha que eu quero. Olá, meu nome é Samuel da 27. Vote 50-27-7. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Valdomiro da Saúde, 50-9-9-9. Agostinho Gomes, 50-0-29. J.R. Freita, 50-0-0-7. Edson Silva, 50-0-21. Maurício de Melo Ribeiro, 50-2-1-0. Gabriel Medeiros, pelos animais, 50-0-16. João Batista Capital, vote 50-0-1. Paulo Rocha, 50-0-0-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Lembra do cara que humilhava os bolsominions na Jovem Pan? Leonardo Grandini, 50-0-50. Sou sociólogo, assistente social e servidor público. Sou Edson Silva, 50-0-21, com bolos prefeito e Marta vice. Combate ao fascismo. O PSOL representa, vote 50. J.R. Freita, 50-0-0-7. Eu sou Danilo Pássaro, estou fechado com fiéis. Pelas periferias, vote 59-10. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Edson Silva, 50-0-21. J.R. Freita, 50-0-0-7. Marcos Coletivo Luiz Gama, 50-100. 50-6-0, ovelha que eu quero. Santo Legaliza, 50-4-20. Olá, meu nome é Samuel da 27. Vote 50-27-7. Meu povo, sou João Batista Capital. Vote 50-501. Paulo Rocha, 50-0-0-8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Foram quatro anos de um mandato ponta de lança em defesa do SUS, do povo negro das periferias. A gente caçou pela primeira vez na história um político por racismo. E a gente quer seguir construindo uma São Paulo de quem vai à luta. Vote Luana, 50-500. Fala, galera. Aqui quem fala é Edinho Santana, 50-600. Autor da ação que deu origem à creche da rede parceira. Já está no plano de governo do Boulos, a equiparação salarial e de cargo horário. Vem com a gente. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PSOL. Vote 50. Sou o primeiro vereador do PSOL eleito aqui na cidade de São Paulo. Quero continuar a minha luta contra a extrema-direita lá na Câmara. Sou o professor Toninho Vespoli, 50-6-50. Eu sou Débora Lima, meu número é 50-110. Sou a candidata do Boulos e quero estar na Câmara Municipal representando os movimentos sociais, as cozinhas solidárias, as mulheres, as mães pretas de quebrada. Vote nas vereadoras e vereadores do PDT. Vote 12. Rodrigo do Mandato Animal, 1, 2, 3, 0, 0. Dudu Cadado, 12, 3, 0, 13. Pela Educação, vote professor Ronangular, 12, 2, 0, 12. Ednelson Pacheco, 12, 9, 9, 9. Eu sou Coringa Oxente, vote 1, 2, 3, 4, 5. Ricardo Mutran, 12, 0, 12. Vote doutor Calvo, 12, 3, 3, 3. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. Lutano pelo SUS, Juqueiroz, 12, 7, 12. Mãe Flor, 12, 1, 3, 1. Janete Oliveira, 12, 1, 2, 0. Viviane Moraes, 12, 1, 2, 1, 2, 1. Moema Arruda, da Educação e do Direito para a Política, 12, 0, 0, 5. Saúde, Cultura e Educação, Lília Bofim, 12, 5, 22. Dorinha Alves, 12, 0, 0, 0, 7. Por unção de qualidade, Luciana Almeida, 12, 137. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. Para ser grande, seja inteiro. Salve Jorge, 12, 400. Pela Educação, Tiago Luz, 12, 0, 0, 0. Vote doutor do povo, 1, 2, 4, 4, 4. Ataíde da bancada resista. Vote 1, 2, 3, 5. Vote nas vereadoras e vereadores do PDT. Vote 12. Comandante Farinazo, 12, 5, 5, 5. Apóstolo Messias, 12, 800. Sou o doutor Basílio, meu número é 12, 111. Eu sou Danilo Bifoni, 12, 700. Evandro Reis, 12, 1, 2, 3. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. Darcio Rica, do Esporte e Cidadania, 12, 0, 0, 3. Cristian Falbalete, 12, 2, 2, 2, 2, pelo terceiro setor. Vote em Femeira João na Paz, 12, 0, 90. Mara Leandro, 12, 900. Venham comigo, Educação e Saúde. 12, 7, 7, 7. Wesley Silvestre Rosa. Igor Graxa, 12, 120. Em prol do Cite Jaraguá. Anderson Cruz, 12, 340. Em defesa do meio ambiente. Professor Leísa Silva Rosa, 12, 113. Professor Breno, 1, 2, 3, 4, 4. Pelos entregadores e motoboys da Macena, 12, 2, 4, 4. Sr. J. Maia, 12, 1, 4, 1. Pela Saúde Pública, vota. Léo das Flores, 1, 2, 3, 6. Domênio Cucarone, 12, 8, 8, 8. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. Verônica, pelo fim do preconceito, 12, 109. Sandra Navajas, 12, 0, 21, pelo direito da mulher. Pelas mulheres, Glauci Lima, 12, 112. Marito Ribeiro, 12, 0, 24, pela educação. Neujas Carvalho, 12, 6, 0, 0. Mara Leandro, 12, 900. Venham comigo, Educação e Saúde. Bianca Soares, 12, 202. Vote nas vereadoras e vereadores do PDT. Vote 12. Comandante Farinazo, 12, 5, 5, 5. Luta pela educação e respeito aos direitos do autista. Evandro Reis, 12, 1, 2, 3. O primeiro vereador custo zero para a cidade de São Paulo. Sou o doutor Basílio, meu número é 12, 111. Sou advogado das religiões afro-brasileiras em todo o Brasil. Claudinho de Oliveira do Sueto, 12, 9, 30. Comandante Farinazo, 12, 5, 5, 5. A minha plataforma, cuidado com a mulher que trabalha fora de casa. Respeito pelo idoso, atenção com a criança autista. Comandante Farinazo, justiça e respeito para você. Que fechar os amas, fila dos hospitais, não tem remédios, basta. Vote pela saúde com vocês. Doutor Calvo, 1, 2, 3, 3, 3. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. Mara Leandro, 12, 900. Mulher, mãe, preta, periférica. Venham comigo, educação e saúde. Conto com o seu voto. Vote em defesa do SUS pelos profissionais de saúde. Vote em quem cuida de você. Vote em enfermeira João Napaz, 12, 0, 90. Bianca Soares, 12, 202. Junte-se à corrente do bem e me ajude a fazer uma São Paulo melhor. Rodrigo Dourado, porta-voz do mandato animal. Se você se importa com os animais, todos os animais, vote 1, 2, 3, 0, 0. Salve, gente bamba! Claudinho de Oliveira, do Soeto, do Samba, da Comunidade. 12, 9, 30. Professora Marilene Adeli, 12, 160, pela educação. Para mudar São Paulo, vote nos vereadores do PDT. Vote 12. 12, 7, 7, 7. Wesley Silvestre Rosa, bora construir juntos uma nova realidade. Saúde e educação de mãos dadas, disso o PDT entende. Vote em doutor Calvo, 1, 2, 3, 3, 3. Djalma Corrêa, 12, 6, 3, 6. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Você vai anotar meu sotaque. Mas eu não tenho medo, não. Sou imigrante chinês, fundador do movimento Rede Sol. E há mais de 20 anos que luto pelas associações de bairro na periferia. Pelos empreendedores de São Paulo, vote André Iê 40, 5, 5, 5. Representatividade e compromisso. 40, 0, 0, 3, Mário Cortes. Sou o professor Eliseu Gabriel, vereador. 40, 1, 2, 3. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Por saúde, autonomia e dignidade para todas nós, vote Lari Agostini, 40, 3, 2, 1. Comigo a educação não é opção, é prioridade. Professor José Valdo, 40, 8, 100. Nos projetos sociais em todas as comunidades, vote no Léo e não tome chapéu, 40, 3, 3, 3. Já de veríssimo, 40, 140. Construindo o futuro no presente. Representatividade e compromisso. 40, 0, 0, 3, Mário Cortes. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Salve quebrada, sujo, sarabaço, mulher, preta, periférica, há mais de 20 anos na luta por moradia digna e por regularização fundiária. Vem comigo, lutar contra o racismo ambiental, 40, 0, 40. Não esqueça. Eu sou o Ramário da Construção. Vereador, peça o seu voto, 40, 1, 2, 2. Para mudar de São Paulo, vote Dr. Tito, 40, 4, 4, 4, 4, com Tabata, 40. Comigo a educação não é opção, é prioridade. Professor José Valdo, 40, 8, 100. Vamos juntos construir uma São Paulo mais inclusiva. Professor Reverte Mello, 40, 7, 7, 7. Grajau e Parelheiro são potências para vereador Dr. Jadson Moraes, 40, 0, 11. São Paulo não quer homem que bate mulher e fure fila do SUS. Marcelo da Saúde, 40, 3, 40. Tabata! Vote nos candidatos a vereador do PSB. Bairros têm que ser ouvidos. Serei a sua voz da Câmara. William Calegaro, 40, 2, 2, 2, 2. Vote vereador PSB, 40, 7, 8, 9. Prefeita Tabata, 40. Para melhorar a saúde pública em São Paulo, vote Cris. Simões, 40, 0, 0, 5. Meu nome é Laura Camia. Vote 40, 500 pela mudança em São Paulo. Pela igualdade de gênero e raça. Sou Chile Moura, 40, 0, 8, 8. Tabata! O PSB tem os melhores candidatos a vereador de São Paulo. Vote 40! Acredito na educação. Quero uma cidade com mais segurança, mais humana, com mais oportunidades. Professor Eliseu Gabriel, vereador, 40, 1, 2, 3. Com a prefeita Tabata, 40. Carmen Silva, moradia digna e direito à cidade, 40, 300. Mais que uma candidatura, somos um movimento. Renata Falzone, 40, 400. Tabata, 40. Vote nos candidatos a vereador do PSB. A responsabilidade de cuidar de uma família não pode ser apenas da mulher paulistana. Nossa cidade precisa assumir o seu papel. Você pode contar comigo pra isso. Patrícia Gama, 40, 180. São Paulo será melhor para celíacos e alérgicos. Vote Eduardo Vidal, 40, 100. Meu nome é Antônio Alves, vigilante, o vereador para mudar São Paulo. 40, 112. Tabata! Vote nos candidatos a vereador do PSB. Vote Michele Cavalcante das comunidades, 40, 2, 3, 4. Se você quer mudança, vote no Serjão da Negritude, 40, 0, 17, com Tabata, 40. Meu nome é Luciana Trindade, vote pela inclusão, 40, 111. É com visão urbanista e sentimento humanista que vamos curar São Paulo. Tabata! Vote nos candidatos a vereador do PSB. Sou Tom Coelho, 40, 004, São Paulo e Zona Norte em Boas Mãos. Mulheres em Ação Coletiva, 40, 001 e Tabata, 40. Tabata! Vote nos candidatos a vereador do PSB. Mais que uma candidatura, somos um movimento. Somos pedestres, gente que pega ônibus, pedala e curte esporte e lazer. Queremos ciclovias, calçadas, parques, corredores de ônibus. Temos que gerar as mortes no trânsito. Sou Renata Falzoni, 40, 400. Tabata, 40. Ver as associações de bairro na periferia. Vote André Iê, 40, 555. Por um futuro melhor para crianças e jovens, vote Maiara Torres, 40, 640. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Carmen Silva, sim. Pelo direito à cidade. Sem mandato, conseguir 3 mil moradias para famílias de menor renda. Com mandato, posso fazer muito mais. 40, 300, Carmen Silva, vereadora. Tabata, 40. Ricardo Ragu, 40, 700, porque o concerto está nas quebradas. Mães, juntas vamos construir uma cidade mais justa e acolhedora. Mariana Rota, 40, 142. São Paulo não quer homem que bate mulher e fure fila do SUS. Marcelo da Saúde, 40, 3, 40. Pela educação, com Deus e com Tabata. Pastor e professor Valdir, 40, 7, 2, 2. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Ares a fiscal, 40, 6, 6, 6, pelo terceiro turno nas creches de São Paulo. Chegou a vez da quebrada. Vote doutor Jonas, o advogado da favela, 40, 7, 7, 0. Pela educação, com Deus e com Tabata. Pastor e professor Valdir, 40, 7, 2, 2. Os bairros têm que ser ouvidos. Serei a sua voz na Câmara. William Calegaro, 40, 2, 2, 2, 2. Sou Rick Moreno. Chama o bombeiro, 49, 3, com Tabata, 40. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Para melhorar a qualidade de vida do povo, vote Olegário, 40, 0, 28. Juntos, vamos construir uma São Paulo melhor. Vote Fidel, 43, 4, 5. Vote Cecília Bezerra, 40, 0, 13. Juntos pela saúde e pela vida de muitos. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Já de Veríssimo, 40, 140. Construindo o futuro no presente. Se você quer mudança, vote no Serjão da Alegritude, 40, 0, 17, com Tabata, 40. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Ricardo Ragu, 40, 700, porque o concerto está nas quebradas. Eu sou Verônica por uma cidade humana e pelo meio ambiente, 40, 4, 0, 4. Para ser a voz da cidade tirada desse região, para vereador, vote Natal, 40, 0, 22. Vote nos candidatos a vereador do PSB. Chama o bombeiro, Rick Moreno, 40, 1, 9, 3. Mães, vamos construir uma cidade mais justa e acolhedora. Mariana Rota, 40, 1, 4, 2. Vote Jailson, 40, 200. A periferia em primeiro lugar. Tabata. O PSB tem os melhores candidatos a vereador de São Paulo. Vote 40. Eu sou Ramalho da Construção. Vereador, 40, 1, 2, 2. Entenda as dificuldades e conheço a luta do povo. Tenho experiência para ajudar São Paulo a ser uma cidade melhor. Fé, amor e esperança para uma cidade melhor. Com Patrícia Gama, 40, 180. Por mais hospitais públicos veterinários em São Paulo. Doutor Edson da Paiol, vote 40 mil. Chega de leis repressoras. Minha felicidade é a alegria do meu povo. Bora se inscrever no meu canal, conhecer meu trabalho pela cultura. Bora voltar para São Paulo melhorar. Renata Pacola, 45, 0, 46. Estudei em escola pública, venci obstáculos. Entenda a dor de quem não tem onde morar. Vamos mudar isso. Sou Vera Sraxano, 45, 9, 45. 45 é da cena. 45 é o prefeitão. Seguindo os ensinamentos do meu pai, Mário Covas, luto por uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Tenho experiência e fui vereador por duas vezes. Vote Mário Covas Neto, 45, 45, 4. Ninguém aguenta mais tantos roubos e assaltos. Fui secretário de segurança da cidade e junto com o prefeito da Atena, vamos transformar essa realidade. Mais guardas, melhores armas e bandido na cadeia. Coronel José Roberto, 45, 1, 9, 0. Da Atena, 45. Educação com da Atena prefeito. Vou reduzir o número de alunos por sala e garantir dois professores por turma. Tia Conceição, da EMEI, 23, 5, 7, 4. Por uma saúde humanitária e uma educação com igualdade de oportunidades. Sou advogada e juíza de casamentos. Silvia Marques, 45, 5, 4, 5, com da Atena prefeito. 45, 1, São Paulo, o prefeito do povão. Fui babá, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e assessora política. E serei a sua vereadora. Sei o quanto a educação e a saúde transformam vidas. Sou Luciana Santos, 23, 23, 1, com da Atena prefeito. Saúde e bem-estar para a comunidade com campanhas pensadas para o povo nas periferias. É hora de cuidar e promover uma vida mais saudável. Sóis Capelli, 45, 157, com da Atena prefeitão. 45, 1, São Paulo, o prefeito do povão. Como enfermeira, conheço a área da saúde como a palma da minha mão. A comunidade nordestina sabe da minha dedicação. Com da Atena prefeito, vamos modernizar o sistema de saúde. Sou Gisele Batista, 45, 145. Saúde da nossa cidade precisa de mais atenção. Junto com o prefeito da Atena, vamos trabalhar para reduzir as filhas de consultas e exames. Atendimento mais rápido e eficiente. Sou Iuta Furacão, 23022. Vem comigo. 45, 1, São Paulo, o prefeito do povão. Mãe Preta, empreendedora social e cristã. Nossa educação ainda não está preparada para cuidar de todos. Se a gente cuidar do nosso começo, garantimos o futuro. Sou Rose Santos, 23, 1, 7, 7. Seja circular, reduza, reutilize, recicle. Catadores de recicláveis terão vez. Por um SUS sem fila. Sou Lia Francescone, 45, 100, sem corrupção. Da Atena, 45! Conselheira Verde Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável e cultura de paz. Zeladoria, saneamento básico, faixa azul e piscinões. Sou Ani, 45745. Chega, o meio ambiente não pode mais ser desprezado. O futuro de nossas crianças depende do rumo que vamos tomar. Sou Daniela Braga, 45, 107, com Da Atena Prefeitão. 45 é Da Atena, 45 é o Prefeitão. Bem de longe, sofri bastante no começo para chegar até aqui. Saúde, moradia, trabalho para os moradores de rua. Sou Tânia Pereira, 45, 007, com Da Atena Prefeitão. Quem está doente precisa de atendimento imediato. A sua dor é a minha dor. Vamos acabar com a fila dos agendamentos e melhorar a saúde na cidade de São Paulo. Com James Lossaco, 45012 e Da Atena Prefeitão. Da Atena, 45! Conheça os obstáculos do dia a dia dos paulistanos. Nossa saúde precisa de mais médicos e o povo não pode ficar sem moradia. Sou Elzinha, 45, 445, Da Atena Prefeitão. São Paulo é terra das oportunidades e ninguém pode ficar de fora. Com uma gestão rígida, seu direito está garantido. Sou a Lelousa, Da Atena Prefeitão. 45 é Da Atena, 45 é a Prefeitão. Sou candidato do autismo e das pessoas com deficiência. Vou lutar pelos seus benefícios e direitos por uma cidade mais inclusiva. Sou Leandro Gimenez, 45, 555, junto com o Da Atena para cuidar de gente. Experiência no serviço público e conhecimento me trouxeram até aqui. Acredito na retomada do setor cultural com uma legislação forte. Vamos reformar a cidade com o Da Atena Prefeito. Sou Guilherme Brito, 45, 678. Da Atena, 45. Para vereador, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. Cheguei, mas agora é hora de falar sério. Marquita o vereador 10-2-2-2. Conto com você e com a sua família. Eu sou o Diego Del Rio, 10-111. Trabalho há 12 anos na Segurança Pública do Estado de São Paulo. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse as minhas redes. Arroba o Diego Del Rio. Vote 10-111. Para vereador, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. Sou Gilson Campos, da Banda Twister, e quero ser o representante da cultura e da arte na Câmara. Vamos juntos vencer para ver São Paulo crescer. Vote 10-555. A P. Willi, cristão, conservador, pró-vida, pró-família, luto por uma educação de qualidade em São Paulo. Vote a P. Willi 10-444. Eu sou o Cláudia Baronesa. Eu sou o Emice Gui. Eu e minha mãe estamos juntos por uma São Paulo melhor. Então vote 10-0-11. Faz o 10-0-11. Olá, eu sou a Noemi Nonato. Vamos juntos lutar por mais políticas públicas para as mulheres de São Paulo. Vote 10-401. Solto do Camargo. Você me conhece da TV. No jornalismo, noticiei os problemas da nossa cidade. Como vereador, quero ajudar a resolvê-los. Vote 10-400. Temos que ouvir os necessitados para saber como ajudá-los. Você precisa de um amigo que te ouça? Então vote no André Souza. 10-1-2-3. Para a vereadora, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. Sou a professora Lene Daniel, funcionária pública há 30 anos. Meu compromisso é cuidar de gente por meio da educação, emprego e moradia digna. Vote 10-100. Vote professora Lene Daniel. Serei a voz daqueles que não têm voz. Em defesa da mulher e da família, vote Denise do Rancho 10-888. Com Bolsonaro, eu quero ser a sua voz na defesa da família, princípios e valores. Eu sou o deputado Tomé Biduchi e a Sibélia Nicola é minha candidata 10-550. Sou a Zony 10-333. Meu lema é cuidar do meio ambiente e respeitar os animais, fazendo a cidade de São Paulo brilhar. Por isso, vote 10-333 para que a nossa voz seja a voz deles. Nas ruas e na TV, eu e meu filho, o xerife do consumidor, defendendo você. Peço seu apoio e seu voto. Para vereador, vote 10 mil. Para continuar o nosso trabalho em defesa do consumidor aqui em São Paulo, peço seu voto. Jorge Wilson, o filho do xerife do consumidor, 10 mil. Vem com a gente. Sou Sessão Pereira, autor das leis da telemedicina no SUS e da segurança alimentar nas comunidades. Quero continuar trabalhando por você. Vote 10-300. Para vereador, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. A fiscalização é essencial para que os serviços públicos funcionem adequadamente. Eu tenho a capacidade técnica e a coragem para realizá-la. Meu nome é Renato Dallef, 10-777. Eu sou o Flávio Almeida, meu número é 10-110 e vou lutar pelas crianças da periferia e pelo esporte na cidade de São Paulo. O nosso trabalho, como você sabe, é a defesa do consumidor. O xerifinho vai ser a extensão do meu trabalho nas cidades de São Paulo. É isso aí, vocês já nos conhecem nas ruas e na TV, sempre defendendo você. Por isso, eu conto com o seu voto. Para vereador, Jorge Wilson Filho, 10 mil. Trabalho em defesa da saúde, esporte, família e moradia digna. Vote André Santos 10-456. Para vereador, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. Carrego na veia a luta pelo povo trabalhador. Sou Faria de Sá, sobrinho do Eterno Arnaldo Faria de Sá, pai do Estatuto da Pessoa Idosa. Siga sua missão. Vamos juntos. Vote 10-152. Não podemos ser reféns da extrema esquerda e sua ideologia maligna. Com o apoio do governador Tarcísio de Freitas, lutarei contra isso. Para vereador, vote Edson Salomão. Vote 150. Para vereador, vote 10 e confirma. Vote nos vereadores do Republicano de São Paulo. Sangue nordestino, coração paulistano. Repórter Carlos Cavalcante, há 40 anos na televisão brasileira. Vou defender você e sua família na Câmara Municipal de São Paulo, 10177. Sou Fidelis, nordestino, paulistano de coração. Você que é vigilante, profissional de terceirização, quero ser o seu representante em São Paulo. Vote 10-600. PSD 55. Quando eu sofri violência doméstica, o que eu só tinha 7 anos, e foi ele que me ajudou a me reerguer. Hoje eu estou muito orgulhosa com a força e coragem dele, defendendo muitas mulheres. Gente que cuida de gente faz 5-5-0-0-0. PSD 55. Como relator das leis do plano de diretor e zoneamento, foi responsável e comprometido com a população. Agora, conto com o seu voto para seguirmos melhorando a nossa cidade. Vote Rodrigo Goulart, 55-800, Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Capacitismo é não dar igualdade às pessoas com deficiência e autistas. São Paulo é de todos, inclusive de quem mais precisa dela. Vote 55070 Leandro Cussolini com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. O número de assaltos na cidade de São Paulo é assustador. Precisamos de mais segurança para você e toda a sua família. Vote Marcos Oliver, 55-775, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Aprovei o projeto de pis drenante, que captura água da chuva, diminuindo enchente na cidade e evitando novas tragédias. Vote 55-6-7-8, José Rolim, vereador, com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Fui presidente do INSS, ministro do trabalho e da previdência. Estou aqui para ser o seu vereador e continuar transformando a vida das pessoas. Vote Oliveira 55055, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Quando deputado estadual, consegui trazer o metrô para a Vila Prudente e 11 estações do monotrilho até São Mateus. Transporte público de qualidade. Vote Edir Salles, 55-123, com Ricardo Nunes, prefeito. Vote PSD. Criei o Mãe Paulistana e fui responsável pelas vilas Reencontro. Atuo por acolhimento com dignidade e pelo combate ao abuso sexual infantil. Vote 55-777, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Filho, segurança de verdade para São Paulo. Vote 55-190. Vereador Sargento Cavalcante. Como é que é? Você não vai com Ricardo Nunes, 15. Partido Social Democrático. Por todas as crianças e famílias atípicas que precisam de atenção, cuidado e inclusão. Agora você tem Silvio Oliveira 55-100. Vote Silvio Oliveira 55-100, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Quero transformar todo o resíduo orgânico e energia nas escolas municipais, construir praças de esporte e ampliar hospitais veterinários públicos. Vote 55030, doutor Claudio Santos, com Ricardo Nunes, 15. Partido Social Democrático. Trabalho há mais de sete anos pela ressocialização de moradores em situação de rua e na recuperação de dependentes químicos. Vote Rony da Limpeza 55-345, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Combater o crime sempre foi meu trabalho. Tem que ter polícia? Sim, muita. Mas também saúde e educação. Vote Coronel Salles 55-555, com Ricardo Nunes, 15. Partido Social Democrático. Creio Parque Augusta, vagas para gestantes e as UBSs Vila Mariana e Vila Comerciano. Agora é a hora da esplanar liberdade e outono Sela Madureira. A Aurélio Nomura 55, 55-1, com Ricardo Nunes. Vote PSD 55. PSD 55. Taxistas, pessoas com deficiência, empreendedores e pessoas com doenças raras como eu, para vereador no dia 6 de outubro, não se enrole. Vote Alessandro Fatioli 55-588. Partido Social Democrático. Há dez anos trabalhando pela Comissão de Segurança Pública e Direito de Trânsito, representando a UAB Itaquera e trabalhando pela segurança pública da cidade. Vote Doutor Quinteiro 55-765, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Se você acredita que São Paulo merece transporte público de primeiro mundo, vote 55-176. Isabel Fon, com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Sofri muito com violência doméstica, tenho contra-forças para denunciar. Hoje, como cristã, estou aqui para ser sua voz. Vote 55-133, Eliana Fazzani, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Olá, sou professora Márcia Reicher e quero somar com a cidade de São Paulo, com projetos sociais para moradores de rua, quarta idade e PCD. Vote 550-18. PSD 55. Sou professor e quero aumentar a qualidade e o acesso à educação nas escolas públicas para todas as crianças e adolescentes da cidade. Vote Marisa Bembaque Blande, 550-25 e Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. São Paulo pode ter hospital para autista com residencial e espaço de descanso para todos os trabalhadores de aplicativos. Vote Miltz Gonçalves, 550-05, com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Não vote em quem faz mimimi ou lacração. Estou há quase 20 anos como gestora da saúde pública e posso fazer a diferença. Vote Suzana Lamberti, 550-77 e Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Ao lado dos motociclistas de São Paulo, vamos trabalhar juntos com mais ações sociais humanitárias que ajudem as pessoas que mais precisam. Vote Paulo Kobayashi, 550-01 e Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Incentiva a cultura e reeducação profissional na área industrial com mais acessibilidade ao idoso e mulheres com deficiência. Vote Vilminha Poeta, 55-300, Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Minha missão sempre foi cuidar de você com políticas públicas de segurança e habitação visando combater todo tipo de violência, inclusive o racismo. Vote C da Raiz, 55-55-7, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD. Continuarei lutando pela educação, valorização profissional, assim como desenvolverei propostas para os autistas com suportes e estímulos sensoriais na sala de aula. Vote Professor Iola da Ruas, 55-333, com Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Luto pelos comerciantes, empreendedores, pelo turismo, pelas mulheres e por mais telemedicina na saúde pública. Vamos juntos, com garra, coragem e iniciativa. Vote Cintia Michel, 55-888, com Ricardo Nunes, 15. Partido Social Democrático. Com o maior investimento na educação musical e cultura de São Paulo, abriremos as portas de um futuro promissor para nossas crianças. Vote 55-111, Juliana D'Agostini e Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Os trabalhadores formais e informais do Brás precisam de mais visibilidade e cuidado e com o projeto Trabalho Mais Renda, podemos fazer mais por esses trabalhadores. Vote Matheus Camarinha, 55-178, com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Pela qualidade de vida do autista e de sua família e a continuidade do meu projeto, Operação Sentinela, que muda a forma do patrulhamento da polícia. Vote Marzagão, 55-533 e Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. São Paulo precisa de quem conhece os desafios da nossa comunidade. Vamos juntos construir uma cidade mais forte e justa. Vote 55-577. Antônio Rago, o braço forte da comunidade, com Ricardo Nunes, 15. PSD 55. Apoiar empreendedores locais e promover mais indústrias e mais empregos, gerando mais poder de compra. Juntos, vamos elevar o IDH de São Paulo. Vote Leão Júnior, 55-279. Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. PSD 55. Durante os meus mandatos, sempre honrei o seu voto. Conto novamente com você para dar continuidade a esse trabalho, que para mim é uma grande missão de vida. Vote Edir Salles, 55-123. PSD 55. Eu fui presidente do INSS, ministro do Trabalho e Previdência e sou o único ministro de Bolsonaro candidato a vereador na cidade de São Paulo. Vote Oliveira, 55-055. Vote PSD 55. PSD 55. Dói muito perder alguém que a gente ama, né? E perder sabendo que a pessoa com diabetes poderia viver mais e com melhor qualidade de vida, dói muito mais. Para me ajudar a cuidar das pessoas com diabetes, vote 55-000. PSD 55. O esporte é uma ferramenta importante para o desenvolvimento de jovens e crianças. Reformamos mais de 35 CDCs e vários parques públicos. Para o trabalho continuar, vote Rodrigo Goulart, vereador 55-800. Ricardo Nunes, 15. Vote PSD 55. Eu sou Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nordoni e vivi na pele a dor da injustiça e da violência. Estou aqui hoje por uma São Paulo que possa ter voz, que essas crianças possam ser vistas e que essa violência acabe. Pelas nossas crianças, adolescentes, mulheres e vulneráveis. É por vocês que eu estou aqui e por vocês que eu vou lutar. Para a vereadora de São Paulo, vote Ana Carolina Oliveira. Vote 20 mil. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. A obesidade é a segunda causa de mortes no mundo. Cuidar da alimentação e saúde das nossas crianças na escola vai mudar essa realidade. Junto com o Ricardo Nunes, São Paulo tem jeito, tem Joyce. 20-0-11. Sou a Simone Ganem. Luto por uma São Paulo mais inclusiva e melhor para os autistas. Meu nome é Simone Ganem. 20-0-10. Lutarei por melhores condições da saúde, além do pacarrão Massataca Ota. Para isso, vote Keiko Ota 20 mil e um. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. São Paulo sempre foi a terra das oportunidades. E eu sou um dos milhões de nordestinos que moram aqui. Amante do esporte e dos animais, cheguei com muita fé. Trabalhei e construí a minha família bem-vindo. Aprendi a amar São Paulo e hoje eu me sinto um paulostano de verdade. Uma mistura de paulista com baiano. E agora eu quero poder te representar na Câmara dos Vereadores e retribuir tudo que essa cidade me proporcionei. Por isso, eu creio que com o seu voto. Junto com o prefeito Ricardo Nunes, vote. Gabriel Abreu, 20-200. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Você quer empreender e não sabe como? Vou te representar na Câmara. Ale Marques, 20-0-60. Você que precisa de moradia, estou aqui para te representar. Bete da Comunidade, 23-4-5. Política séria é garantir direitos à proteção aos animais e aos protetores. Vote Carmen Portela. Vinte e nove, nove e um. Confia em quem já cuida de você. Vote em Fimeira Maria Lúcia. Vinte e nove, meia, três. Pelo empoderamento da mulher e pela educação. Carol nessa eleição. Vote vinte e dois, um, dois. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Pelo esporte, teremos oportunidade para transformar São Paulo. Vote Kelly do Basquete. Vinte e zero, quinze. Em defesa das crianças autistas e dos animais em Santo Amaro. Vote Cuca. Vinte e zero, oito, oito. Lutando pela inclusão dos autistas na sociedade. Luana Tacada, vinte e duzentos e dez. Eu luto pela mulher e o direito LGBT. Vote Marcia Faria, mãe do Lero, vinte e zero, treze. A saúde pública pode ser melhorada principalmente nos diagnósticos. Maria Paula, vinte e um, nove e nove. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. No meu mandato, trouxe com Ricardo Nunes o Centro Olímpico, UPA três e Paulistão da Saúde para a Zona Norte. Com o seu voto, vou continuar esse trabalho. Danilo do Poço de Saúde, vinte e um, dois, três. Bioto NPN, vinte e dois, dois, dois. Com Ricardo Nunes para São Paulo, andar para frente. Vamos com garra absurda, vinte e dois, dois, dois. Vote vinte e quinhentos. Doutor Milton Ferreira, sua saúde em primeiro lugar. Não esqueça, vinte e quinhentos. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Lutarei por melhores condições da saúde, além do UPA Carrão, Massataca Ota. Para isso, vote Keiko Ota, vinte e mil e um. Para ser a voz das mulheres e da família na Câmara, vote Pastora Ana, vinte e zero, trinta e um. Nós podemos mudar o futuro, basta querermos. Regina Machado, vinte e cinco, quatro, nove. Em defesa da saúde, vote em Valdutra Podóloga, vinte e meia, dois, sete. A comunidade merece uma saúde pública melhor, deixe de ti, 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 ti. Vote Vilani, vinte e sete, oito, nove. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Só Gilão Santos, junto com o prefeito Ricardo Nunes, vamos buscar melhorias as periferias. Vote vinte e duzentos e vinte. A cada dois minutos, um celular é roubado em São Paulo. Tem a solução. Vote advogado Everton, vinte e quatro, quatro, quatro. Para vereador, advogado pastor Roberto Barbosa, número vinte e cento e trinta. Sob a proteção de Nossa Senhora de Fátima, nosso projeto é pela família e pela vida. Caio Cabeleira, vinte e quatro, seis e um. Sou Deicon Silva, defensor da vida, da liberdade e da verdade. Vote vinte e seiscentos. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Por mais cultura e entretenimento, vote DJ Vadão da Toco, vinte e nove, sete, sete. São Paulo com saúde, segurança e educação de qualidade. Doutor Valmir Higueira, vinte e cinco, cinco, cinco. Saúde em primeiro lugar. Medicamento gratuito, porque você merece. Para te ajudar a conseguir os seus benefícios, junto ao INSS, José Azevedo, Zé do Bode, vinte e um, cinco, oito. Sempre lutando pela saúde pública. Caco Novelli, vinte e zero, trinta e três. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Chega de burocracias que oneram o Bolso Trabalhadores de Transporte. Vote no mais preparado para defender sua causa. A Boane, vinte e zero, zero, sete. Junto com o prefeito Ricardo Nunes, vote Beto Social, vinte e sete, sete, sete. Capitão América de Paula, junto com Ricardo Nunes, por São Paulo. Vote vinte e cento e quarenta. Sou fiscal do povo hétero Luto pela Família, Liberdade e Democracia. Vote vinte e setecentos para cima deles. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Pelo trabalho no futsal e inclusão dos autistas, vote Leandro Freitas, vinte e zero, vinte e cinco. Há mais de vinte anos, em prol da educação dos esportes, vote Professor Alex Pastel, vinte e setecentos e vinte. Professor Zé Carlos, vinte e um, dois, sete. Seu amigo sempre presente com o prefeito Ricardo Nunes. A única forma de resolver qualquer problema é com uma educação de qualidade. Ricardo Fabrício, vinte e nove, nove, nove. Vote para o vereador, quer, quer. Vinte e zero, vinte e sete. Quem quer, quer. Quem não quer, tem quem quer. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Todos juntos pela família, pelo social e pela fé. Vote Rubens Teres, vinte e cento e doze. Vamos ampliar a faixa azul, aumentando a segurança dos motociclistas. Sargento Galesco, vinte e zero, noventa. Pela segurança pública, Proerde e Vizinhança Solidária, vote Sargento Paulo do Proerde, vinte e novecentos e três. Por mais segurança nas escolas, valorização dos agentes de segurança, vote Tenente Bispo, vinte e cento e cinquenta e três. Vamos defender seus direitos com assistência judiciária gratuita do município. Volta esse ano em vinte e cento e vinte e dois. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou a Simone Ganem, luto por uma São Paulo mais inclusiva e melhor para os autistas. Meu nome é Simone Ganem, vinte e zero, dez. São Paulo merece um vereador preparado. Vote Ricardo Rous, vinte e cento e onze. Olá, eu sou o Caio Clemente, defensor da causa animal. Conheço meu trabalho nas redes sociais e vote quem defende os animais. Caio Clemente, vinte e novecentos. Sou Luiz Proteção Animal. Estou há trinta e oito anos na causa e defendendo esse carinha. Luiz Proteção Animal, vinte e zero, nove, meia. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardone. Para todas as vítimas que sofrem silêncio, estou aqui por vocês. Contra a violência infantil, vote vinte e mil. Junto com Felipe Beccari, protegemos aqueles que não podem pedir socorro. Defenda os animais. Vote Gabriel Abreu, vinte e duzentos. Para a continuidade do trabalho do delegado Palumbo em São Paulo e contra corrupto e vagabundo, vote Kenji Palumbo, vinte e cem. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Fala, meus amigos, delegado Palumbo. Estou aqui com o Márcio Kenji, Kenji do Palumbo. A gente trabalha junto ininterruptamente há mais de 20 anos. Começamos lá no grupo de operações especiais, divisão de operações especiais. Agora na política. Ele sempre foi o meu braço direito. E eu pedi para ele sair candidato a virador aqui em São Paulo. Porque a gente precisa de alguém com coragem de enfrentar o sistema. Que não se renda ao prefeito, que fiscaliza o hospital, unidade básica de saúde e contra corrupto e vagabundo, queijo do Palumbo, vinte e cem. Sou policial civil há 28 anos e trabalho com o delegado Palumbo há mais de 20 anos. Participei de diversas operações e ocorrências contra esse tipo de crime. Roubos e furtos de motos e peças manchadas de sangue. E se você é contra a corrupção e vagabundo, e se você quer que o trabalho dê continuidade, é Kenji do Palumbo, vinte e cem. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Sou o Pastor Bittencú de Madureira. Meu número é 7777 por uma São Paulo mais humana e solidária. Pelo fortalecimento dos programas sociais do município, defesa da família tradicional e dos direitos dos necessitados. Agradeço pelo seu voto de confiança. Vote Pastor Bittencú de Madureira, 7777. Para vereador, vote 70. Para prefeito, vote Ricardo Nunes, 15. Enfrentamos a pandemia, mas quem cuida de nós? Os profissionais da saúde estão sempre na linha de frente para atender os pacientes, desde o nascer até o envelhecer. Precisamos valorizar o grande trabalho desses heróis, com um plano de carreira justo, com um amparo psicológico. Vote Professor Fledson, 70 070. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Fala pessoal, eu sou o Flecha da Causa Animal e Bem-Estar Social. Juntos somos mais fortes. Flecha, 70 500. Quero trabalhar pelo fim da Zona Azul, nas áreas comerciais. Peço seu voto, seu Gabim da Casa do Norte, 70 120. Pelo acolhimento e também em defesa dos interesses do imigrante latino-americano, essa é a minha luta. Maurício Dufino, 70 282. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Oi gente, aqui quem fala é Mara Nunes, uma mulher preta, nordestina, filha de mãe solo, que foi criada em bairros periféricos da Zona Leste de São Paulo. Uma jornalista que quer ser a sua porta-voz na Câmara Municipal. Minha luta é por você. Juntos somos mais fortes. Para a vereadora, vote Mara Nunes, 70 234. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Sou Morgana Siqueira, turda bilingüe. Nossa luta é pela inclusão, acessibilidade, diversidade e pluralidade. Com qualidade de vida para as pessoas. A empatia não dói, o que dói é a escuridão. Vote 70 700. Conto com você, avante! Melhoria para os amas e o uso de máscara no transporte. Vote Regina Mariano, 70 670. Meu nome é MacGyver. Para vereador de São Paulo, vote em MacGyver, 70 970. MacGyver resolve tudo. Podem confiar. Avante! Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Vou lutar pela revisão dos contratos públicos, a fim de combater o desvio de dinheiro. Vote Jean Hiller, 70 775. Para implementar a educação financeira no dia a dia do paulistano, vote Rose Silva, 70 470. Vou lutar pela educação, futuro das nossas crianças e jovens, além da valorização dos professores municipais. Professor Bob Santos, 70 222. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Na pandemia, bares, restaurantes e casas noturnas sofreram com a paralisação dos serviços, mas voltaram mais fortes do que nunca. A Câmara precisa de alguém que entenda as demandas desse setor tão importante para a economia. Por uma São Paulo vibrante e cheia de vida, vote Cezinha, 70 989. 70 989. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Para todas as idades, tarifa zero no transporte público de São Paulo, voto Deus Neto Assunção, 70 013. É uma cearense que vai defender os nordestinos de São Paulo, na Câmara Municipal, Marta Barros, 70 600. Você me conhece, sou o Adalto do Transporte. Trabalharei por mais segurança, ampliação da tarifa zero contra a violência doméstica. Vote 75 555. Isso não pode parar, isso é caminho seguro. Em defesa do terceiro setor, em apoio à saúde, educação, segurança, transporte, proteção animal, cultura e esporte, cebola do coletivo Egrégora 70 133. Eu sou a força do entretenimento para São Paulo. Vou apoiar profissionais e empresários e criar projetos para esse setor. Calafiorei, 7770. É preciso ter coragem para fazer. Vou dar o meu máximo pela segurança, saúde e educação. Cabo Máximo 70 111. Cabo Máximo 70 111. Sou a professora Aide. A minha luta é pela moradia popular e pela reforma latifundiária. Meu número é 7170. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Pela zeladoria e segurança da nossa amada São Paulo. Vote Cláudio Vieira 70 570. Ouvimos falar na despoluição do Rio Tietê. Isso nunca aconteceu. Quero focar o meu mandato nessa missão. Rogério Lopes 70 200. Olá, o deficiente intelectual e o seu cuidador tem o direito à educação e o trabalho de forma inclusiva. Professor Amaro 70 678. Vem comigo. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Foguete não dá ré. Sou Luizão da comunidade, defendo a bandeira do social há mais de 40 anos, trabalho com projeto de casa de recuperação de dependentes químicos e morador com situação de rua. Peço a sua confiança. Luizão da comunidade 70 250. Para vereador, Luizão da comunidade 70 250. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Silvânia Superação. Quero ser a sua vereadora para defender a saúde e a educação de qualidade. Conto com o seu voto. Silvânia Superação 7987. Serem a voz do povo na Câmara Municipal. Por mais empregos, creches, 24 horas e segurança para você e sua família, vote 7321 Fábio Moreira. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Combater a fome e a vulnerabilidade social em São Paulo. Vote em Vimoraes 70 231. Vou trabalhar pela saúde e também pelos nossos comerciantes. Doutor Aldalho Paulo da Advocacia, 70 800. Pela redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas. Segurança Nalva, 78 76. Sou o pastor Constantino da Assembleia de Deus. Habitação e saúde são minha bandeira. Vote 70 270. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou cristão. Acredito na juventude e na valorização da GCM. Conto com o apoio das forças policiais. Sou subdonizete 70153. A mudança está em suas mãos. Sou Aledo Posto. Tenho o sonho de criar um programa municipal para construir lares dignos para a população. Vote a Aledo Posto 70 888. Como subprefeito, revitalizei 39 praças e viabilizei a construção de 9 UBSs. Apenas com eficiência de gestão. Professor Santiago 70 567. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Através da educação, os profissionais da saúde estarão mais preparados para fazer a diferença na vida das pessoas. Com isso, transformamos a sociedade. Junto com Ricardo Nunes, vamos fazer a diferença. Professor Manduca da Radiologia 70123. Professor Manduca da Radiologia 70123. Chegou a nossa vez. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vamos mudar São Paulo. Fora a corrupção, mais educação e segurança de montão. Meu nome é Israel Schumacher. Vote 70022. Bora. Sou mãe, esposa e taxista há 13 anos. Sei bem como é a luta diária das mulheres e trabalhadores. Vamos buscar dignidade e respeito. Vote Fabíola Taxista 70156. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Juntos e conectados faremos toda a diferença pela comunidade. Vote Fabinho Rocha 70444. As pessoas acham que nunca é problema seu, mas é. Vote Aloysio Silva 7002. Sou a Michele Giardina. Vou lutar por políticas públicas que apoiam empreendedorismo feminino. Vote para a vereadora 70099. Empreender para crescer. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Junto com o prefeito Ricardo Nunes, estamos realizando o maior programa de qualificação profissional da história de São Paulo. Para 30 mil alunos que recebem 700 reais. Vote nos candidatos e candidatas do Solidariedade 77. O prefeito Ricardo Nunes está fazendo o maior programa de asfalto novo de São Paulo. Vote nos vereadores do Solidariedade. Vote 77. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vote nos candidatos e candidatas do Solidariedade 77. E para o prefeito Ricardo Nunes 15. Estou aqui para propor uma renovação na Câmara Municipal de São Paulo. Paulinho chama 77008. Implanteio Armazém Solidariedade e a Rede Cozinha Escola. Vote Carlos Fernandes 77 mil. Nessa eleição também tem bolos para vereador. Vote Guilherme Boulos 77050. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Com Ricardo Nunes, toda criança de São Paulo tem vaga na creche. Vote nos vereadores do Solidariedade. Vote 77. São Paulo mais justa, diversa e inclusiva. Vote Madalena Carvalho Amadá 77704. Faça a diferença sem olhar a quem. Vote Leiliane Mulher Maravilha 77177. Alexandre Gentil e você, juntos por uma vida melhor. Vote 77123. Tá com problema? Arroba Chamo Lombardi. Vote Lombardi 77500. Por mais oportunidade de empregos com melhores salários. Rodrigo de Moraes 77888. Sou vereador da qualificação profissional e vou levar oportunidades para você. Vote Valdir Júnior 77777. O único com 0% de promessas e 100% de projetos. Vote Professor Marcelo Nascimento 77555. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Paulo Frange, médico e vereador de São Paulo. Minha vida é dedicada a cuidar de gente. Vote 15555. Meu objetivo é fazer um trabalho forte na área social e cultural nas perverias. Conto o carinho de vocês, Marquinhos e sensação 15888. Ué, 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 vote Padre da Fiel 15515. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Levei a virada cultural para a porta da sua casa. Fui secretária de Cultura e quero o seu voto para levar mais políticas públicas para a periferia. Vote Aline Torres, 15900. A vida é minha, a história é minha, a luta é minha, a invalidação de uma vida foi minha. Se for para falar só 15011, vote 15011, eu não preciso de vocês. Para uma cidade mais inclusiva e segura para todos, vote Cheira Santana, 15224. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vou continuar combatendo a fome na cidade de São Paulo. Boaventura, 15700. Vamos juntos lutar pela cultura, esportes, educação. Ernesto Teixeira, 15910. Positividade. Santista, vote Santista. Vote Evandro Guedes, 15069. Quero ser o seu representante na Câmara Municipal de São Paulo. Vote Henrique Gomes ou Baby, 15115. Para tudo, para tudo, para tudo. Só quem tem mundial e nunca foi rebaixado, vai votar ou Baby, 15115. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. São Paulo em boas mãos. Vote Nunes duas vezes. Nunes Peixeiro, 15400, com Ricardo Nunes, 15. Fui escolhido o melhor subprefeito de São Paulo. Com fé e trabalho, agora quero ser vereador. Lucas Sorrilo, 15777. É isso aí, quebrada. Vote Léo Roberto, 15380. Tchau! Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. É isso aí, quebrada. Sou o criador da campanha da catarada. Política se faz com trabalho sincero. Vote Gilson Barreto, 15600. Sou professor negro, cristão, conservador e contra-canalista da esquerda. Vote pela família Professor Rodney Vicente, 15315. Sou o candidato da habitação Júlio Vera Cruz, 15215, junto com Ricardo Nunes. Isso não pode parar. Esse é caminho seguro. Para a vereadora em São Paulo, é 15151. Sou Elita Eruel, vereadora 15151. E juntos a nossa voz. É uma só. Vou garantir que todos e todas tenham acesso à educação antirracista. Saúde, segurança e respeito. Vote Professor Adriana Vasconcelos, 15555. Creche das sete às dezenove. Emprego para o jovem, tratamento para autista. São Paulo Acalvo, 15855. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou o primeiro cirurgião dentista, vereador de São Paulo. Com o nosso trabalho, zeramos a fila de prótese odontológica. Vote Marcelo Messias, vote 15 mil. Defendo o acesso ao cinema na periferia de São Paulo. Vote da Alcides Neto, 15999, com Ricardo Nunes, prefeito. Sonhe grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Vote Daniel Daor, pás 15 e 016. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou João Jorge, vereador da cidade de São Paulo. Combato as mentiras do PT e as invasões do Boulos. Luto por asfalto novo e pelo BRT Radial Leste. Vote João Jorge, 15 e 015. Conheço as necessidades do povo da minha Zona Leste. E vou lutar pelas causas sociais. Vote Rogério Grafft, 15 e 444, com Ricardo Nunes, prefeito. Chegou a hora do nordestino ter voz. Neniva Silva, 1511, com Ricardo Nunes, prefeito. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou médico e sei que o esporte transforma vidas. Mais esporte, menos remédio. Vote Jorge Ato, 15 e meia, dois dois. São Paulo cresceu muito nos últimos anos com Ricardo Nunes. Não podemos deixar que a extrema esquerda assombra as famílias de bem de São Paulo. Alexandre Pires, 15 e 15 e 0. Sou Ramírez Lopes, 15, 6, 7, 8. Único candidato fechado com as juventudes. Para vereador, vote 15. Para prefeito, vote Ricardo Nunes, 15. A Câmara Municipal precisa de mais mulheres. Com Ricardo Nunes, vou continuar trabalhando por São Paulo. Vote Sandra Santana, 15, 4, 5, 6. Fortalecer a guarda civil metropolitana é essencial para a segurança da cidade. Vote Comandante Elza, 15, 15, 3. Comprefeito Ricardo Nunes. Tudo é político quando você é uma mulher. Vote Nadja Santos, 15, 9, 9, 8. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou o vereador Sidney Cruz. Quero continuar trabalhando para construir esperança e transformar vidas. Sidney Cruz, 15, 0, 0, 2. Um grande salve, os tricolores estão por aí. Chegou a hora de conduzir a cidade de São Paulo juntos. Vote Henrique Gomes, ou BEMB, 15, 7, 5, com Ricardo Nunes, prefeito. E o BEMB tá feliz, hein? Quero ser o seu representante no futebol. Trabalhar em conjunto com a federação e com os clubes. O futebol voltará a ser do povo. Vote Henrique Gomes, ou BEMB, 15, 7, 5, com Ricardo Nunes, prefeito. Sou espírita praticante e trabalho com as instituições sociais. Quito Formiga, 15, 2, 2, 2. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Represento aqueles que se preocupam com a defesa da família e dos valores cristãos na política. Peço seu apoio. Luiz Alberto, 15, 3, 6, 3, com Ricardo Nunes, prefeito. Não devemos usar animais para fazer política. E sim usar a política para ajudar os animais. Armandinho Ferreiro, 15, 500. Trabalho, força e coragem. Vote Jackson Santos, 15, 0, 50, com Ricardo Nunes, prefeito. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Como vereador, líder é aprovação do Pode Entrar, o maior programa habitacional da cidade, que vai beneficiar mais de 50 mil famílias. Vote Fábio Riva, 15, 780. Quero ampliar a tarifa zero para todo final de semana. É o sextou tarifa zero. Vote Caio Luz, 15, 200. Por mais políticas públicas para a melhoridade. Edson Marques, 15, 815. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Não tem mais volta. Mulher preta na política já. Professor Adriana Vasconcelos, 15, 5, 5, 6. Alô, LAP Região. Sou amiga da Vila Leopoldina. Marcela Simões, 15, 0, 27. A cultura e educação na periferia já. Vote Carol do Penteado, 15, 1, 2, 5. Olá, sou Mara Corrêa. Vote 15, 100 com Ricardo Nunes, prefeito. Uma mulher que zela por São Paulo. Vote Lígia Ramos, 15, 051. Uma nova ideia. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Por amor a São Paulo. Vote Anadete Caravanista, 15, 017. Por um horário integral e ampliado nas escolas. Doutora Patrícia Silvestre, 15, 5, 2, 3. A influenciadora que mostra a realidade de São Paulo. Vote Maritex, 15, 0800. Vote Em Min, Odessa da Arca. Priscila Cavalcante, 15, 011. Saúde mental é fundamental. Vote Viviane Procopio, 15, 140. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Meu compromisso é fazer São Paulo continuar na direção certa. Vote 15, 1, 2, 3. Mara Luz, outra vez, com Ricardo Nunes, prefeito. Sou Ernesto Teixeira e peço seu voto para lutar pela cultura, esporte e educação. Ernesto Teixeira, 15, 910. Positividade. Vou continuar combatendo a fome na cidade de São Paulo. Boa Aventura, 15, 700. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou criador da campanha da catarada. Política se faz com trabalho sincero. Vote Gilson Barredo, 15, 0, 0. Sou professor negro, cristão, conservador e contra-canalista da esquerda. Vote pela família Professor Rodney Vicente, 15, 3, 15. Sou candidato da habitação Júlio Vera Cruz, 15, 2, 15, junto com Ricardo Nunes. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Represento aqueles que se preocupam com a defesa da família e dos valores cristãos na política. Peço seu apoio. Luiz Alberto, 15, 3, 6, 3, com Ricardo Nunes, prefeito. Não devemos usar animais para fazer política. E sim usar a política para ajudar os animais. Armandinho Ferreiro, 15, 500. Trabalho, força e coragem. Vote Jackson Santos, 15, 0, 50, com Ricardo Nunes, prefeito. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Você está acompanhando o que está acontecendo na Venezuela? Você percebeu que Guilherme Boulos foi o único candidato à prefeitura de São Paulo que não criticou os desmandos de Maduro? Você sabia que Lula entrou de cabeça na campanha de Guilherme Boulos e já disse que a eleição em São Paulo é a mais importante de todo o Brasil? Se ele está nesta briga, eu tenho que estar também. Meu nome é Janaína Pascoal, sou candidata a vereadora em São Paulo, capital, e o meu número é 11.500. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Janaína Lima, do Capão Redondo. Me tornei advogada vendendo brigadeiro. Fui à Harvard estudar primeira infância e com essa garra fiz a lei que zerou a fila da creche. Diminui impostos, gerei emprego e renda. Lutarei contra a fome, por uma educação inovadora. E na defesa das mulheres e crianças, confie em quem já mostrou o que faz. Vote 11.777. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Você gosta da sua liberdade? Você cultua a sua liberdade? Há mais de 20 anos trabalho combatendo o crime para garantir a sua segurança e da sua família. Na Câmara Municipal, vou continuar nesse propósito e nessa rota. Nessas eleições, se apruma nas urnas. Sargento Nantes, 11-190. Sargento Nantes, 11-190. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vocês sabem que eu defendo a família. Por isso, quero que pais e filhos convivam mais. Quero garantir que um morador da periferia trabalhe e estude perto de sua casa. Para a vereadora na capital, vote Janaína Pascoal, 11-500. Sou de CM e vou lutar para aumentar a segurança na cidade de São Paulo. E por mais investimento no esporte. Pois ele salva vidas e molda caráter. Vote Michael Nick Mavan, 11-0-11. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou o Major Palumbo, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Trabalhei em São Paulo salvando vidas e defendo que a população tem um atendimento rápido. Na segurança pública e nas emergências. Isso é confiança. A minha proposta é por mais investimentos nas forças de segurança, no SAMU, nos hospitais e nos bombeiros. Major Palumbo, 11-0-0-0. Para vereador, vote 11. Para prefeito, vote Ricardo Nunes, 15. Realizamos centenas de resgates ao longo dos últimos anos. Ao total, já foram mais de 5 mil animais salvos. Prendemos mais de 180 autores de crime de maus tratos. E mesmo assim, novos casos não param de chegar a todo minuto. Ainda temos muito trabalho a fazer. Precisamos de mais forças que lutem pelos animais. Por isso, juntos com o Dr. Murilo Lima, nossa missão irá continuar. O seu voto pode mudar a vida dos animais. Há duas décadas, atendendo a população com o saudoso deputado Campos Machado, criamos o Coletivo Renovação, que representa todas as camadas sociais de São Paulo. Celso Silvino, Coletivo Renovação 11-140. Sou de CM e vou lutar para aumentar a segurança na cidade de São Paulo. E por mais investimento no esporte. Pois ele salva vidas e molda caráter. Vote Michael Nick Mavan, 11-0-11. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Janaína Pascoal, candidata a vereadora em São Paulo Capital. O número é 11-500. Peço o seu voto para levar todo o conhecimento jurídico para a Câmara Municipal. Quero fiscalizar contratos e obras públicas, em especial as de prevenção a desabamentos e enchentes. Vou estudar cada projeto para apoiar os bons e barrar os ruins. Vote 11-500. Janaína Pascoal, vereadora na capital. Porque São Paulo é um país. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Eu sou Janaína Pascoal e quero trabalhar para reduzir as filas na saúde. Não só para os exames, como muitos vêm prometendo, mas também para tratamentos e cirurgias. Quero garantir que crianças sejam acompanhadas por pediatras e que o programa de saúde nas escolas seja retomado. Com o envelhecimento da população, quero criar um projeto para auxiliar as famílias a lidarem com as muitas formas de demência. Janaína Pascoal, vereadora na capital, 11-500. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Eu sou uma mulher de luta. Aprendi na periferia onde nasci e cresci que, para mim, desafio dado é desafio aceito. É só dizer que é impossível que eu vou lá e faço. Foi assim quando zerei a fila da creche em São Paulo. E será assim com a escola de tempo integral para todas as crianças até o quinto ano. Sou vereadora Janaína Lima. Vote 11-777. E o resto, deixa comigo. Isso não pode parar. Esse é caminho seguro. Sou autor da lei da regularização fundiária, que regulariza sua propriedade. Vou promover projetos que beneficiem e protejam o comércio. Comércio Forte, São Paulo Forte. Vote Zé Turim, 25-800. Castrar e alimentar animais de rua, juntamente com os protetores humildes da periferia, é a nossa missão. Fabrini, 25-250. Sou candidato a vereador pelo PRD. Atuo na área da saúde. G-Black, 25-661. Isso não pode parar. Esse é caminho seguro. Sou Bira, diretor do Sindicato dos Produtores. Pará, vereador. Vote 25-251. Sou pastor Ricardo Rocha. Alguém nosso por nós. Vote 25-234. Juntos podemos mudar. Vote Taqueda, 25-0-25. E... Vou apoiar o esporte. O esporte transforma vidas. Vote Tchel do Tênis, 25-200. Eu vou trabalhar pela educação e também pela cultura. Gabriel Maron, 25-369. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Eu sou o vilão, mas não sou mal não. André Vilão, 25-23, aperta o verde. Watch da Farmácia, o remédio para inovação. 25-444. Vamos fiscalizar os médicos da saúde pública. Gil do celular, 25-0-51. Por uma saúde pública de qualidade, vote Daniel Vieira, 25-999. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou patriota e minha luta é por você. Vote Juliane Reis, 25-900. Sou mãe de um jovem com deficiência. Luto pela saúde, inclusão, acessibilidade. Tânia, 25-500. Se você acredita no meu trabalho, acredite no Diego. Porque juntos já estamos fazendo a diferença. Pela causa animal e pelo esporte, eu sou o Diego Laudano, 25-000. Por uma São Paulo segura e justa, vote Fernando Manso, 25-25-3. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vote pateta dessa vez. Sem motocicleta, São Paulo para. Vote pateta 25-333. O Jardim Vilabela precisa urgentemente de asfalto. Conte comigo. Ricardo Augusto, 25-220. A fome é o pior câncer da humanidade. Vou combater esse mal. Silvia Sol, 25-345. Pela atenção e respeito aos PCDs, vote certo. Vote Nova Lima, 25-899. Sentir na pele para fazer melhor. Vote Márcia Valéria, 25-678. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Trabalho pela segurança, lazer e transporte. Vote Sargento Janderson, 25-225. O que o cidadão quer é o que São Paulo precisa. Vote Sandra Pedrosa, 25-227. Pela valorização dos profissionais da educação, vote Wesley Rocha, 25-321. Para ampliar a proteção de nossas crianças e trabalhadores nas escolas, vote UEL, 25-055. Castrar e alimentar animais de rua. Fabrine, 25-250. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Minha missão é pela saúde, transporte e segurança. Vote Bispa Sônia Ribeiro, 25-380. Com encaminhamento e prevenção, o câncer de mama tem cura. Doutor Alci, 25-300. Patriotismo e lealdade, 25-680. É o Eric Costa que eu quero. Eu estou com o Ricardo Nunes para dar continuidade a projeto social. Aina 25-125. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Minha plataforma são as amas, UBS e emete em casa. Denise Alves, 25-177. Saúde é o bem-estar da comunidade. Vote Mayra, 25-233. Por melhores condições de saúde, vote Tom da Saúde, 25-111. Vote em gente como a gente. Vote Marlene Ramos, 25-788. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Você tem ansiedade e depressão? Eu tenho a solução. Doutora Velusca, 25-777. Vou proteger o comércio de perseguições. Comércio forte, São Paulo forte. Vote Zé Turi, 25-800. Contra os maus-tratos, aos animais. E pelo esporte, vote Diego Laudano, 25-000. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Renovar é preciso. Quero trabalhar por você. Iria Liga, 25-700. 25-700. Juntos, construímos um futuro melhor. Vote Jean Torre, 25-222. Se eles podem, eu posso. Vote Lenin Oliveira, 25-400. Vou criar o cartão preferencial da saúde. Vote Manoal Faria, 25-366. Demolidores e cidadãos de bem. Vote em Demolidor, o seu protetor. 25-121. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Eu sou o diretor Elia Júnior, cara que grava os vídeos da rota e das nossas polícias. Por mais segurança, vote 25-190. Vou revitalizar as margens do Guarapiranga. Professor Alves, 25-138. Professor Alves, 25-138. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, meu irmão de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro, sou do Partido Liberal, 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. E eu esqueço, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Olá a todos, Michele Bolsonaro, passando aqui para pedir o seu voto nos nossos candidatos na nossa legenda 22. 6 de outubro é 22. Sou quem viveu o comunismo na pele e sabe os perigos desse regime. Sou cubana, paulistana e estou pronta para endireitar a Câmara de São Paulo, lugar onde escolhi viver. Para a vereadora, vote Soe Martínez, 22-5-22. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Para que nosso presidente Bolsonaro volte, precisamos lutar contra a esquerda, com inteligência, força e capacidade. Sou Carla Bilinski, médica pediatra. Defendo os valores da direita. Vote 222-47. Sou Carla Bilinski, médica pediatra. Para lutar contra a esquerda e garantir a volta do nosso presidente Bolsonaro. Vote 222-47. Sou Carla Bilinski, médica bolsonarista. Vote 222-47. Isso não pode parar. Esse é caminho seguro. Não vote em branco. Vote em branco, sim. Ah, tá. Nesse pode. Contra as cotas raciais. Continuando o trabalho de Fernando Holliday. Vote Lucas Pavanato, 22-0-22. Sou o autor do programa das escolas cívico-militares. Se você quer uma escola cívico-militar em São Paulo, Tenente Nascimento, 22-444. Sua voz em minhas mãos. Paulo Vieira, 22-002. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Eu ouso sonhar com uma São Paulo livre da esquerda e de toda a sua ideologia. E como fiel soldado do pastor que há 15 anos tem me treinado para essa missão, Lutarei com todas as forças. Vote Roberto Feliciano, 22-700. Nele eu confio. Roberto Feliciano é corajoso e a comunidade evangélica será de verdade bem representada. Para a vereadora em São Paulo, vote 22-700. Transformando vidas através do esporte, com o apoio do deputado Conte Lopes. Professor Alê, 22-138. Professor Alê, 22-138. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Vote Munir Nis, Patriota 22-777. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Lutei em Gaza e agora vou lutar em São Paulo. Sou candidato dos valores judaico-cristão. Vote Henrique Cadima, 22-0-18. Vamos levar o primeiro representante surdo à Câmara dos Vereadores. Sua voz em minhas mãos, Paulo Vieira, 22-002. Sou o pastor Kersley Peterson. Comigo, a periferia voltará a dormir em paz. 22-0-28. Vigia a crente. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Seu voto é a chave para um futuro melhor. Faça a escolha certa. Vote para mudar. Carmen Geralde, 22-004. Vou contribuir para projetos para segurança nas escolas e saúde emocional para as mulheres. Vote Capitão Lucena, 22-580. É emocionante ver a mudança para melhor na vida das pessoas que se livram da dependência química. Eli Rangel, 22-1-2-1. Com a proteção de Deus, quero criar um gabinete itinerante para ouvir você. Fátima Alves, 22-147. Não existe progresso sem ordem, por uma política diferente que nos represente. Vamos juntos. Juliana Rosa, 22-3-22. Juliana Rosa, 22-3-22. A saúde pública precisa de mudança. E Rita Guedes é a sua esperança. Rita Guedes, 22-360. A inclusão é o ato de incluir. Linda Basílio, 22-223. Rita Guedes com você, pra fazer a diferença. Rita Guedes, 22-360. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Por melhores condições para as crianças e mães. Luto por escolas em tempo integral e bolsas de estudos através do esporte. Meu nome é Ludmilla Barizo, 22-348. Saúde e educação para as pessoas especiais. Vote Regina do Bem, 22-0-9-9. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Valores e princípios éticos e morais não negociam. Se você também pensa assim, vote Patrícia Belli, 22-0-8-8. Um rosto novo na política pra começar uma nova história. Dia 6 de outubro, vote Cidinha Caraça, 22-0-14. Meus princípios, Deus, Pátria, Família, Segurança e Liberdade. Servo Samante, 22-7-22. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá a todos. Michele Bolsonaro passando aqui para pedir o seu voto nos nossos candidatos na nossa legenda 22. 6 de outubro é 22. Todos os seus exames em um só dia e local. Criei o Centro de Exames da Mulher em Itaquera. E a boa notícia? Levarei para toda a cidade. Vote Doutora Sandra Tadeu, 22-555. Sem espera. Seus exames em um só dia e local. Criei o Centro de Exames da Mulher em Itaquera. E levarei para toda a cidade. Doutora Sandra Tadeu, 22-555. Cuidar da mulher é cuidar do coração de São Paulo. Doutora Sandra Tadeu, 22-555. As famílias de São Paulo em primeiro lugar. Por uma cidade mais acolhedora e segura para todos. Vote Ruti Costa, 22-0-0-0. Em defesa das crianças de São Paulo, vote Laiane Santiago, 22-6-7-7. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá a todos. Michele Bolsonaro passando aqui para pedir o seu voto nos nossos candidatos na nossa legenda 22. 6 de outubro é 22. Família é o presente de Deus. Por isso devemos valorizá-las. Vou defender a família paulistana, a vida, a educação e a saúde para todos. Vote Ruti Costa, 22-0-0-0. Depois de levar a voz da direita para a TV, quero te representar na Câmara de São Paulo. Pela liberdade e pela nossa cidade. Sou E-Martinez, 22-5-22. Defenda a família, a fé e a vida desde a sua concepção. Sou Naira Fernandes, 22-22-2. Sou Naira Fernandes, 22-22-2. Servir começa pelo ouvir. Vote Juliana Rosa, 22-3-22. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Sou Sou Naira Fernandes, candidata a vereadora que defende a família, a fé e a vida. Ao lado da família Bolsonaro, seguirei lutando contra os ataques da esquerda. Sou Naira Fernandes, 22-22-2. Representei os brasileiros em quadra. Agora quero representar os paulistanos na Câmara Municipal. Vote Tandara do Vôlei, 22-0-11. Sou policial. Lugar de quem assalta mulher e homem é na cadeia. Com apoio de Michele Bolsonaro, vote Suzana Doval, 22-9-22. Por mais atletas profissionais juvenis em São Paulo, patrocinador revoltado, 22-500. Pelo acompanhamento e zeladoria de projetos nas comunidades e também auxílio para consultas e exames, principalmente para pacientes oncológicas, Sandra Petito, 22-456. São Paulo merece vereadores competentes. Roberto Pires, 22-6611. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Pelo acompanhamento e zeladoria de projetos nas comunidades e também pela desburocratização para exames e consultas periódicas a fim de reduzir diagnósticos tardios, principalmente para pacientes oncológicas. Sandra Petito, 22-456. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Estamos no momento mais importante das nossas vidas. Chegou a eleição. Eu tenho meu candidato em quem confio. É o Tenente Bahia 22-900. Major, juntos faremos uma cidade melhor. É 22-900. Em defesa das mulheres, das crianças e da família, vote Tenente Bahia 22-900. É Tenente Bahia 22-900. Contra a ideologia de gênero. Em defesa das nossas crianças, vote Lucas Pavanato 22-022. Sou o candidato mais jovem a vereador escolhido por Bolsonaro para defender os nossos princípios e valores. Vote Adam 22-007. 22-007. Atualizar e agilizar o atendimento primário da saúde de São Paulo é fundamental. Vote Doutor David Zilberger Neto 22-218. Todos pela inclusão, agora só falta você. Vote Jefferson Pedro 22-433. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Pela segurança com Bolsonaro, Tarciso e Ricardo Nunes. Deus acima de tudo e Brasil acima de tudo. Siga arroba camoreira ponto SP. Camila Moreira 22-11. Sou Salomão Augusto. Serei o vereador que São Paulo nunca teve. Vou fazer o que ninguém nunca fez. Vote 22-051. Dignidade, trabalho e renda. Vote Márcio Santos Eventos 22-22-5. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Faz o L. Mas calma que não é de Lula não. É L de Lucas Pavanado. Sou jovem e estou convulsionado. Vote 22-022 com coragem para endireitar a Câmara de São Paulo e me siga nas redes sociais. Sou Neto Zambelli, policial civil e sou representante municipal dos deputados Bruno e Carla Zambelli. Vote 22-100 com segurança e lealdade. Remédios gratuitos para você aposentado. 22-190. Miguel Bolsonarista 22-190. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Pela criação de centros especializados em tratamento e terapia para autistas e PCDs. 22-190. Miguel Bolsonarista 22-190. Vote Fábio do Reage São Paulo. Meu número é 22-911. Me siga nas redes sociais. Fábio do Reage. Do povo para o povo. Vote Adriano Motoboy 22040. Peço seu voto. Salomão do Táxi para vereador 22-600. Vamos para cima. Se você quer o novo, vote Diego Castro 22-020. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vou legislar para que as leis sejam cumpridas em São Paulo. Vote Garib 22-298 com Ricardo Nunes, prefeito. Por mais saúde e segurança, vote Zé da Filadelfa 22-053. Para ajudar as comunidades de São Paulo, vote Toninho ADB 22-261. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Quero continuar cuidando de pessoas. Seu voto, sua voz, nossa cidade. Vote Isaac Félix 22-678. Como secretário do governador Tarcísio, ampliei o Bom Prato e o Viva Leite. Sempre atendendo quem mais precisa. Peço seu voto para continuar. Gilberto Nascimento 22-200. Por uma cidade mais humana e verde. Vote Doutor Edu 22-123. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para vereador. Para vereador, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Povo abençoado de São Paulo, para vereador Gilberto Nascimento. O número dele é 22-200. Em favor da família, da liberdade, da pátria, contra a ideologia de gênero. Gilberto Nascimento 22-200. Sou Neto Zambelli, policial civil, e sou representante municipal dos deputados Bruno e Carla Zambelli. Vote 22-100, com segurança e lealdade. Fui secretário do Verde Meio Ambiente por seis anos. Por uma cidade humana e verde, vote Doutor Edu, 22-123. O esporte transforma vidas. Vote Borgato, 22-995, com Ricardo Nunes, prefeito. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Vou fiscalizar o poder público na Câmara Municipal. São Paulo merece saúde e educação de qualidade para as nossas crianças. Vote Laene Santiago, 22-677. Pela moradia e educação inclusiva, vai dar certo com Mari Gouveia, 22-135. Podologia no SUS para diminuir amputações em idosos e diabéticos. Professor Armando Bega, 22-122. Trabalhar para quem precisa. Vote Carmen Geralde, 22-004. Serei o vereador do povo. Silas Kimi, sua voz, nossa luta, 22-809. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Sou Mari Gouveia. Luto pela moradia, pelo autismo e pela inclusão social. Vai dar certo com Mari Gouveia, 22-135, 22-135. Sou Márcio Santos. Eventos geram oportunidade, principalmente aos jovens da comunidade. Dignidade, trabalho e renda. Vote Márcio Santos. Eventos, 22-22-5. Quero ouvir você, irei até você. Fátima Alves, 22-147. Isso não pode parar. Esse é caminho seguro. Modologia e demais cursos da saúde gratuitos nas ETECs e FATECs. Vote professor Armando Bega, 22-122. Para endireitar São Paulo, Sué Martínez, 22-5-22. Liberdade e legalidade com Jair Bolsonaro. Vote Suzana Doval, 22-9-22. Se você quer uma escola cívico-militar em São Paulo, Tenente Nascimento, 22-444. Luto pela educação, por escolas em tempo integral e bolsas de estudo. Ludmila Barizo, 22-3-4-8. Cuidando de pessoas, seja quem for. Vote Isaac Félix, 22-6-7-8. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, TECLIA 2-2 e confirme. Muito obrigado. Não vote em branco. Vote em branco, sim. Ah, tá. Nesse pode. Contra as cotas raciais. Continuando o trabalho de Fernando Holliday, vote Lucas Favanato, 22-0-22. Favanato! Muda São Paulo, muda a liberdade, 22-0-22. Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, TECLIA 2-2 e confirme. Muito obrigado. Olá, São Paulo. Nicolas Ferreira. Assim como estou lutando em Brasília, estou escolhendo o meu lutador aqui para te representar em São Paulo. Filipe Sertanejo, 22-333. A minha luta agora é outra. Eu vou defender São Paulo, defender a minha família e a sua família. Vote Filipe Sertanejo, 22-333. União Brasil. Minha luta é contra a violência doméstica e em favor do idoso. Eu sou Zilu Camargo. Quero ser sua vereadora por São Paulo. 4-4-1-8-0. Eu tenho coragem de enfrentar a esquerda nas redes e na rua. Eu conto com o seu apoio para enfrentar também na Câmara. São Paulo é a maior cidade da América Latina. A minha missão é torná-la também a melhor. Vote Amanda Vettorazzo, 4-4-3-3-3. O Lula quer acabar com a minha candidatura. Fui intimada pelo governo por chamar o Lula de ladrão. Posso ser presa, mas não vou me calar por dizer a verdade. Duvida? Joga no Google. Amanda Vettorazzo, Lula. E vote 4-4-3-3-3. União Brasil. União Brasil. Você tem que apanhar! Bate ela! Arranca o papel dela! Bate nela! Bate ela! É seu rumo! Eu sou constantemente atacada pela esquerda. Meu crime? Ser uma mulher de direita e cristã. Eu acredito numa São Paulo livre de bandidagem, cracolândia e corrupção. Mesmo sem mandato, já lutei muito pelo que você acredita. Imagine eleita. Por isso, vote Amanda Vettorazzo, 4-4-3-3-3. União Brasil. União Brasil. Vamos reescrever a história da Zona Norte e Noroeste, como já fazemos há mais de 30 anos da Zona Sul. Aqui é responsabilidade e compromisso. Vote Silvio, 44-250. Não vote no Renato, 44-999. Não vote no Renato, 44-999. Não vote em mim se você defende invasão de propriedade. Contra Boulos, vote Renato, 44-999. União Brasil. União Brasil. Posso falar? Foi aqui que tudo começou. Estimulado excluído pela bebida, pela pobreza. Eu sofri abuso, preconceito, abandono. Mas Deus transformou todo o meu sofrimento em esperança. Eu quero lutar por você. Quero ser a sua vereadora. O meu número é 44-000. União Brasil. Sou conhecido como vereador dos autistas por ter aprovado 13 projetos nessa causa. Para o vereador, Reinaldo de Gílio, 44-2-44. Sou Roberto Monteiro, delegado do povo. Carimba aí. Tolerância zero contra o crime. 4-4-1-2-3. Sou o único vereador com coragem para combater pancadão em São Paulo. Vote Rubinho Nunes, 4-4-5-5-5. União Brasil. União Brasil. Sou Silvão Leite. Parelheiros, Grajaú, Pedreira. O trabalho continua. Vote Silvão Leite, 44-111. Oi, gente! Sou Eli Corrêa. Meu número é 44-777-44-777. Após 20 anos na Câmara Municipal de São Paulo, eu fiz a faixa azul, o maior projeto da minha vida. Ricardo Teixeira, 44-156. União Brasil. União Brasil. Bruno Tatuapé Conceito, o sacoleiro que chegou para mudar São Paulo. Vote 4-4-0-0-1. Bruno Tatuapé Conceito. Eu sou o Rafael Saraiva, o deputado da Causa Animal. Dirceu Caramaschi é o meu vereador. Quem confia em mim, também confia nele. Dirceu Caramaschi, 4-4-0-7-7. Artes Marciais nas escolas. Disciplina, respeito e saúde mental. Uma São Paulo para todos. Cédra Azevedo, 44-100. Os... União Brasil. União Brasil. Olá família, Guilherme Corrêa do Salve, 4-4-0-13. Vamos garantir tarifa zero todos os dias da semana. Vem com a agência. Vote 4-4-5-4-4. Paulo Andrade, por uma São Paulo mais segura, inovadora e próspera. Sou Juarez Pereira. Quero lutar por você, pessoa com deficiência, autista e idoso, que tem seus direitos violados. Vote Juarez Pereira, 44-440. União Brasil. União Brasil. Quero falar hoje da transformação que iniciamos na Zona Leste. Vamos consolidar esse trabalho com cultura, esporte e urbanização. A Leste vai voltar a sorrir de novo. Vote Silvão Leite, 44-111. Combati os maiores pancadores de São Paulo. Fechei adegas, aprendi paredores de som. Isso é só o começo. Sou o único vereador com coragem para combater bailes e o crime organizado. Vote Rubinho Nunes, 4-4-5-5-5. União Brasil. União Brasil. Estamos juntas na evolução contra qualquer opressão. Vote Jaque Petrovic, 4-4-0-24. Eu sou autista e entendo bem o drama de viver excluída. Eu sou Nani Rodrigues, 44-44-3. Sou Fernanda Alves, 44-155. Vou ser sua voz por mais segurança, esporte, saúde, educação. Vote 44-155. União Brasil. União Brasil. Meu nome é Silvinho. Tenho a honra de ter como padrinho o melhor político de São Paulo, Milton Leite. Trabalhamos muito para melhorar dezenas de bairros da Zona Sul, principalmente na região de Boiminim. Levamos o bom prato e o poupa-tempo para quem mais precisa. Além de obras de denagens e mais UBS. Ainda há muito a ser feito. Por isso, a quebrada tem voz. Vote Silvinho, 44-250. União Brasil. União Brasil. Um jeito novo de limpar São Paulo. Eu sou a Garista Lopes e conto com seu voto, 44-4-9-9. Sou a professora Edilene Lura, nordestina, doadora de iogos. Cresci na favela de Heliópolis e há 20 anos me dedico a causas sociais, 44466. Superação pessoal, compromisso social. Uma de nós por todos nós. Vereadora Glaucia Santana, 44728. União Brasil. União Brasil. Sou Silvinho Leite, tenho o apoio do melhor político de São Paulo. Venho trabalhando muito nos últimos 20 anos na região Sul e Leste. Transformando bairros esquecidos, levando o sinal de internet e asfaltando mais de 500 ruas, que ainda eram de terra. Quero valorizar a cultura do samba e o futebol de várzea, o esporte das comunidades. Vote Silvão Leite, 44-111. União Brasil. União Brasil. Malu Matos, trabalhando por você, poderosas. Número 44567. Mães solteiras, crianças com deficiência, todas merecem apoio. Juntos por uma cidade com moradia legalizada. Vote Leia Queza, 44-205. Sou Vivi Caputti, protetora animal há 15 anos. Vem comigo nesse projeto, a voz feminina da proteção animal, 44-400. União Brasil. União Brasil. Esporte e lazer para todos. Grandes eventos culturais da periferia. A quebrada tem voz. Vote Silvio, 44-250. Trabalho e respeito por você. Compromisso com São Paulo. Contra a indústria das mutas. Para vereador, vote. Adilson Amadeu, 44-200. Oi, gente. Sou Eli Correia. Meu número 44-777. 44-777. União Brasil. União Brasil. Comandei pelotões de rota e força tática. Sou o criador do programa São Paulo Mais Segura. Vote Capitão Alisson, 44-90. Força e honra. No dia 6 de outubro, deixe de picunha. Vote no Quequinha, 44-247. Imagine sua família segura, com saúde, segurança e educação. A solução é Valadão. 4-4-7-0-0. E ao. União Brasil. União Brasil. Como vereador, fui o autor da lei que ampliou o tratamento aos diabéticos. E batalhei pelo aumento das faixas e corredores para ônibus e táxis. Por mais direitos à causa animal, para a vereadora Adilson Amadeu, 44-200. Há quase 20 anos, a Câmara Municipal de São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer o maior projeto da minha vida. É o Faixa Azul. Salva a tua vida, motociclista. Pense nisso. 4-4-156, Ricardo Teixeira. União Brasil. União Brasil. Por uma São Paulo mais segura, com saúde e educação. General Peternelli, 44-0-44. Eu sou o alemão do Conselho, há mais de 10 anos, em defesa das crianças. Vote 4-4-4-5-1. Quero abraçar a sua causa, 44-380. Anote e compartilhe. Sou o Rodolfo Despachante, o vereador da Inclusão, 44-380. União Brasil. União Brasil. Eu tive uma vida de muita luta e meia volta por cima. Hoje, minha luta é contra a violência doméstica e a favor dos idosos. Eu sou a Zilu Camargo, quero ser sua vereadora por São Paulo. Vem comigo, sem medo de ser feliz. São 4-4-4-1-8-0. Zilu. Zilu Camargo, o que eu quero? União Brasil. Zilu Camargo, o que eu quero?